A gente está aqui com a gente no momento participou, o Creuton Sampaio. O Creuton Sampaio desenvolve sistemas e aplicativos mobiles aqui no CEPA, no Rio de Janeiro. O Creuton tem muita experiência com vários livros publicados, mais de três livros publicados sobre desenvolvimento, jogos móveis, dispositivos móveis e também qualidade de código, Java e etc. A gente vai ver um pouco a respeito de como é que você pode programar com qualidade, como é que o seu código pode ter mais qualidade, como é que ele pode ser melhor implementado. Então, o Creuton agora vai ter a palavra. A gente agradece a presença do Creuton, o CIS agradece a sua participação. Obrigado. Obrigado, Creuton. Bom, boa tarde a todos. O assunto que eu vou falar hoje é sobre programação com qualidade. Ou seja, nós vamos analisar aqui quais são os principais fatores de problemas de qualidade com código e como é que a gente pode construir código melhor, melhorando a textabilidade e manutenibilidade do software. Meu nome é Creuton e eu vou passar agora para a parte da apresentação, enquanto eu falo o que a gente tem a dizer aqui. Eu vou fazer algumas demonstrações de código, eu vou rodar algumas aplicações, então a gente vai passar agora para a parte de apresentação. Bom, o título da nossa palestra é Programação Orientada à Qualidade. A importância da qualidade desde o início do projeto. Quem sou eu, não é? É interessante a gente se apresentar, primeiro não só o nome, mas o que a gente faz para justificar o fato de nós estarmos aqui falando para vocês. Meu nome é Cleuton Sampaio, eu sou engenheiro, arquiteto de software há muitos anos, tenho algumas certificações importantes, trabalho atualmente no CERCULO. E também tenho alguns blogs, entre eles o bomprogramador.org, que é um blog de qualidade de código. Eu também escrevo para algumas revistas, jornais, por exemplo, o blog Beta do Globo sobre tecnologia. E tenho alguns livros publicados. Entre eles, os mais novos são esses aí. O Guia de Campo do Bom Programador, o mais à esquerda, que é sobre qualidade de código. Mobile Game Jam, que é sobre construção de jogos móveis multiplataforma. E o Guia do Java Enterprise Edition 6, que é sobre construção de aplicações com esse framework da Oracle. Bom, qualidade de software. A gente sempre ouve muitos comentários sobre qualidade. Alguns desprezam, acham que é bobagem. Outros acham que é só uma questão de processo, que qualidade se resolve apenas com técnicas, siglas. Outros acham que é difícil. Outros acham que não tem nada a ver, que não é problema. Mas, quando a gente trabalha com desenvolvimento há muito tempo, nós começamos a ver que a qualidade de software é, antes de mais nada, uma questão de postura, não de tecnologia. É postura do desenvolvedor, postura do gerente de projeto, postura do gestor da área, do gestor da empresa que está prestando serviço ou desenvolvendo um software. É postura também dos gestores da empresa que tem um software no seu portfólio, que deve analisar a qualidade, se aquele software está dando muito problema, como é que está o custo, etc. Quando a postura é igual a esse aí da figura, realmente a gente começa a ter problemas. Ou seja, o prazo é o mais importante de tudo. O prazo é mais importante, a entrega no prazo é mais importante do que a complexidade do software. Aí a gente começa a ver que não adianta técnica, não adianta sigla, não adianta nada. Você não vai conseguir construir software com qualidade. E é fácil alcançar a qualidade. Não é difícil. A visão de que é difícil você desenvolver com qualidade, é a mesma visão das mesmas pessoas que dizem que processo de desenvolvimento atrapalha o desenvolvimento. Processo é ruim, processo tem um monte de artefatos. Essas pessoas que alegam esse tipo de problema também acham que qualidade é difícil de ser alcançada. Não, qualidade é fácil. É fácil você desenvolver com qualidade, assim como é fácil você, por exemplo, cozinhar com qualidade. Você não vai fazer uma comida sem lavar as mãos, por exemplo, ou usando um tempero vencido. Você também não vai fazer um software sem testá-lo corretamente, sem aplicar boas práticas. A qualidade de software, se for ruim, ela aumenta o custo de propriedade do software. Se for boa, diminui o custo de propriedade do software. TCO é uma sigla que quer dizer Total Cost of Ownership, custo total de propriedade. Não é só o custo que você pagou, ou o que você pagou para desenvolver o software. Também é o custo de operar o software. Software com baixa qualidade tende a ser mais complexo, tende a exigir mais recursos computacionais, tende a exigir mais tempo e aumentar os riscos em manutenções. Vai aumentando o custo de propriedade do software. O software com boa qualidade, ele diminui o custo de propriedade, porque você custa menos para você manter, custa menos para você rodar, e por aí vai. Sempre tem consequências quando a gente tem software com baixa qualidade. Primeiro, baixa produtividade e manutenções, foi o que nós falamos. Se o software não tem qualidade, significa que o código é complicado, que o código tem alto acoplamento entre os componentes, que tem baixa coesão interna nos módulos, que o código tem alta complexidade ciclomática, é difícil de você manter, de você alterar, identificar onde tem que alterar. Por exemplo, num software com baixa qualidade, é quase impossível você fazer uma análise de impacto. O tempo que você vai levar para analisar o impacto de uma alteração, é quase o tempo que você vai levar para fazer a manutenção. E, além desse problema da complexidade de manutenção em si, tem o problema da testabilidade. Um software de baixa qualidade, que tenha baixa manutenibilidade, vai ter baixa testabilidade também. Vai ser mais difícil de testar, vai ser mais difícil de você cobrir o código, grande parte do código, com testes. Naturalmente, isso implica em risco. E risco pode resultar em retrabalho. Você alterar e ter o retrabalho de refazer sua alteração, retestar novamente, mandar para o usuário. Ou seja, baixa qualidade de software significa alto custo de propriedade, que significa risco de manutenção, retrabalho em casos de alterações, falta de adaptabilidade, etc. Existem alguns mitos sobre qualidade de software, que a gente ouve por aí, e que vão norteando essa questão toda que a gente vai discutir agora. O primeiro mito que a gente vê, que a gente ouve muito falar, é qualidade de software. A aderência ao processo é condição suficiente para alcançar a qualidade de software. Eu diria que isso é uma falácia. Você pode alcançar a qualidade de software sem ter processo, ou com processo ad hoc. A aderência ao processo é condição necessária, mas não suficiente para garantir a qualidade de software. Sem um processo de desenvolvimento, uma grande empresa com projetos complexos, dificilmente vai desenvolver software com qualidade. Mas não quer dizer que apenas a aderência a um processo de desenvolvimento seja suficiente para isso. Ferramentas e técnicas modernas bastam. Basta eu usar o produto da companhia XPTO, ou usar a técnica tal, ou usar a técnica Y, que eu vou construir software com qualidade. Não é verdade, isso é um mito. Algumas pessoas alegam, por exemplo, que basta usar TDD, basta usar BDD, basta usar sei lá o quê, e seu software vai ter qualidade. Não é verdade, porque a qualidade depende das pessoas, não depende da técnica ou da ferramenta. Está dentro dos limites. Está dentro dos limites. Eu ouço muito falar assim, não, a complexidade ciclomática está dentro dos limites. Será que o limite é bom? A gente não sabe. A gente apenas acha que por estar dentro de um número, aquele número é suficiente. Limite deve ser em função do acordo que nós temos com o nosso cliente. O software serve para quê? Qual é o esperado dele, o desempenho? A gente tem que estabelecer os limites de acordo com o que é esperado dele. Uma que eu pulei. Apenas as métricas podem indicar problemas de qualidade? Não. Às vezes um software apresenta métricas relativamente boas, mas ele está ruim. É o caso, por exemplo, da maioria dos refactores que a gente vê. É introduzir variável explicativa, etc. Software com qualidade é menor e mais simples. Também não é verdade. Ser de qualidade não significa ser menor ou ser mais simples. Significa que o software tem bons índices de qualidade, por exemplo, de acordo com o ISO 9126. Manutenibilidade, testabilidade, adaptabilidade, esse tipo de coisa. Gasta-se menos com qualidade de software. É outra falácia. Na verdade, qualidade custa caro. Se você duvida disso, é só você... Vamos imaginar que você tem um problema. Bateram no seu carro. Sua porta foi arranhada. Você vai no primeiro lanterneiro, ele cobra 5 mil reais. Você vai no segundo lanterneiro, ele cobra mil reais. Ora, a diferença é tão grande que em alguma coisa a gente vai perder. Provavelmente a qualidade. Qualidade custa mais. O que é um software com qualidade? Ele atende de maneira satisfatória para o cliente os requisitos, os indicadores de qualidade mais conhecidos no mercado, como, por exemplo, os indicadores da ISO 9126. Boa manutenibilidade. Isso significa que o software é fácil de manter. O código está bem estruturado, bem organizado. É fácil de entender, fácil de manter. Autodocumentado. Aqui abre um parênteses. Código autodocumentado não é igual a código comentado. Pelo contrário, os comentários reduzem a manutenibilidade do código. O código autodocumentado dispensa comentários. Boa testabilidade. Se o código tem boa manutenibilidade, provavelmente será fácil de testar. Boa testabilidade significa que ele tem complexidade baixa o suficiente para que nós possamos exercitar a maior parte do código com nossos scripts de teste. Se o código é muito complexo, fica muito difícil fazer um teste abrangente, um teste que exercite grande parte do código. O que baixa a sua testabilidade aumenta o risco de manutenção. Boa flexibilidade. Flexibilidade ou adaptabilidade tem a ver com a estrutura e com a arquitetura do software, como ele foi implementado, permitir extensões aos requisitos originais. Normalmente, quando o software tem boa manutenibilidade, ele tende a apresentar boa flexibilidade também. Mas isso não é necessário. Essa relação não é necessária. Um código de boa flexibilidade é aquele que os componentes estão bem encapsulados, que usa boas práticas do mercado, que as camadas estão bem separadas, que usa interfaces para acessar os comportamentos e não as classes concretas. Ou seja, são práticas de programação que permitem que eu possa estender o meu código sem gastar muito com isso. E o código tem que estar de acordo com os níveis operacionais exigidos para ser considerado com qualidade. O cliente é, em última instância, quem diz a qualidade que ele quer pagar. Ele pode exigir, por exemplo, que o software tenha o desempenho de 5 segundos em 90% das transações, mas também pode exigir que nenhum módulo tenha complexidade sincronática acima de 5, por exemplo. Ele pode exigir isso e está exigindo isso. Os clientes, hoje em dia, estão cada vez mais proficientes em engenharia de software para poder exigir o que é necessário. Que é uma tendência. A terceirização no mercado acontece assim. Os analistas de sistemas acabam sendo gestores de software, não os desenvolvedores. O desenvolvimento passa a ser terceirizado. Com isso, como ele é analista de sistema, ele pode exigir indicadores de qualidade, assim como pode exigir indicadores de acordo de nível operacional. E, finalmente, um software com qualidade contém evidências de teste. O que é uma evidência de teste? Em algumas empresas que eu trabalhei, considerava evidência de teste anexar a imagem dos dados de entrada à imagem do relatório de saída. Por exemplo, a imagem do log. Isso é evidência de teste. Para mim, isso não evidencia nada. Apenas que você cortou e colou uma imagem ali. Evidência de teste é o próprio teste. É o próprio caso de teste estar dentro do sistema e poder ser executado e reexecutado de maneira idempotente. O que significa? Você pode testar e retestar o software sem criar problemas que inviabilizem o próximo teste. Ele tem que ser idempotente. Para isso, a gente tem que aplicar alguns princípios de orientação a objetos quando nós estivermos projetando o nosso sistema. Para começar, esses princípios são amplamente divulgados no mercado, amplamente conhecidos, mas raramente aplicados, infelizmente. Existem vários princípios de projeto orientado a objetos. Eu peguei esses três, que são os mais críticos. Para começar, o princípio da responsabilidade única. Quando você projeta um sistema orientado a objetos, você vai fazer um modelo. Desse modelo, você vai separar entidades, classes de negócio, etc. Você vai separar essas classes de negócio e vão ter comportamentos, uma série de comportamentos. Quando uma classe tem um comportamento, ela tem uma responsabilidade em executar a função esperada daquele comportamento. O ideal é que cada classe que você criou, por aí a gente pode entender a interface também, tem apenas uma responsabilidade. Uma e somente uma. Por quê? Quando uma classe tem mais de uma responsabilidade, ela está sujeita a mais alterações. Cada responsabilidade é um motivo para a classe ser alterada. Se nós queremos desenvolver um software com qualidade, nós temos que diminuir ou dispersar os motivos para o nosso sistema ser alterado. Quando uma classe agrupa muitas responsabilidades, mais de uma, significa que ela pode ser alterada por mais de uma razão. E sempre que uma classe é alterada, pode gerar problema. Então, nós estamos aumentando o risco de problemas com a nossa classe. O princípio de segregação de interfaces. Quando nós temos uma classe, essa classe não vai fazer todas as funções do sistema sozinha. Até porque, se ela fizesse, estaria violando o princípio da responsabilidade única. Então, normalmente, ela depende de outras classes para executarem tarefas para ela. Essas outras classes podem ser componentes que nós compramos do mercado ou baixamos de uma biblioteca de software livre ou podem ser classes que nós vamos desenvolver dentro do nosso sistema também. Uma classe conhece a outra através da interface. Se nós não criarmos interfaces separadas, nós vamos acessar a interface daquela classe inteira, todos os métodos públicos e variáveis públicas. Ou protectas, dependendo do nível de proteção, no caso de Java. Esse princípio diz que a dependência de uma classe para a outra tem que ser na menor interface possível. Se eu tenho uma classe que presta um serviço, eu tenho um cliente que só usa parte desse serviço, ele só deve ver as propriedades e métodos que são importantes para ele. Então, nós devemos criar a interface específica para esse cliente. Por que isso é um problema? Quando nós temos uma classe, uma interface com muitos métodos, a gente precisa implementar uma classe, fazer uma classe que não implementa todos os métodos, nós vamos acabar tendo que criar métodos vazios ou que retornam nulo. Isso chama interface poluída. A ideia é evitar a criação de interfaces poluídas, complexas, criando interfaces apenas com os dados necessários para funcionar. Princípio de inversão de dependência. Desde a época do projeto estruturado, criou-se essa questão de nível, nível de abstração. Tem módulos de mais alto nível e módulos de mais baixo nível. Módulos de mais alto nível são aqueles que executam as funções maiores do sistema, por exemplo, facades, business delegates, aqueles módulos que têm as grandes funções de negócio dentro deles. Módulos de mais baixo nível são aqueles que executam funções específicas. Leia o cliente do banco de dados, por exemplo, esse é um módulo de mais baixo nível de abstração. Esse princípio diz que módulos de mais alto nível não devem depender de módulos de mais baixo nível, ou seja, eu não devo instanciar nos meus módulos de mais alto nível as classes concretas de mais baixo nível. E a mesma coisa não pode acontecer nos módulos de mais baixo nível. Eu não posso depender de classes concretas. Ambos os módulos, não importando o nível, devem depender apenas de abstrações. eu tenho que injetar o comportamento através de interfaces, não evitando instanciar classes concretas dentro do meu código. Isso é um problema por quê? Quando eu instancio uma classe concreta, se eu quiser substituir aquela classe por outra, eu não vou poder. Eu vou ter que alterar o código, refazer, porque o nome está hardcoded dentro do código. Quando eu uso apenas a interface e uso o mecanismo de injeção de dependências, é fácil substituir uma classe concreta por outra sem ter que recompilar o sistema, sem ter que alterar o sistema. Bom, além dos princípios de projeto orientado a objeto, existem algumas técnicas de modelagem em projeto que ajudam a gente a construir um software com mais qualidade. Primeiro, a gente tem que pensar em unidade. fala-se muito em teste unitário, unidade, o que é uma unidade em um sistema? Unidade é aquelas partes de código que não fazem sentido estarem separadas. Pode ser uma classe? Pode. Pode ser mais de uma classe. Por exemplo, eu tenho uma classe cliente e uma classe conta que só fazem sentido juntos. Eu só vou usar elas juntas naquele momento. Então, eles podem ser encarados como uma unidade. O que eu quero dizer é que uma unidade é autocontida. O comportamento todo dela é separado das outras unidades. Agora, é claro que ela vai depender de outras unidades para funcionar. Nesse caso, a gente tem que usar a injeção de dependências, que é uma coisa que eu vou falar. Já falei, vou falar mais. Primeiro, a gente tem que criar unidades pequenas de baixo acoplamento e altamente coesas. Acoplamento e coesão são conceitos que estão aí no mercado há muitos anos, desde a obra do Melir Page Jones na década de 80. Classes de baixo acoplamento significa que eu posso substituir uma dependência por outra sem maiores transtornos, sem provocar alteração na classe que está usando a dependência. Classes altamente coesas são aquelas classes que os comandos estão ali porque é necessário para que aquela função seja executada. Com isso, eu diminuo a possibilidade de alterações na minha classe porque ela é altamente coesa. Outra técnica interessante, injetar as dependências. Se uma classe depende de outra, uma classe numa unidade depende de outra classe, eu não devo instanciar essa outra classe dentro da minha unidade, eu devo injetar a dependência. Com isso, eu produzo o código de baixo acoplamento e permito a adaptação, aumento a flexibilidade do sistema. Separar testes unitários e testes de integração. Lá vamos nós novamente falar de unidade. Qual é o objetivo de um teste unitário? O objetivo de um teste unitário é exercitar o máximo de código daquela unidade. Como eu disse antes, a unidade pode ser uma classe, pode ser duas classes, mas elas fazem sentido apenas juntas, desenvolvidas pelo mesmo programador, pelo mesmo desenvolvedor. É um erro considerar um caso de uso inteiro como uma unidade. Sabe-se lá, pode ser que o caso de uso envolva mais de uma unidade. A gente não deve associar casos de uso com unidade. Deve pensar a unidade apenas a menor unidade possível, onde não faz sentido desassociar as classes. Pode até ser uma única classe. Então o objetivo do teste unitário é executar o máximo de código daquela unidade possível, com condições controladas. É um teste caixa branca de condição controlada que nós temos o poder de criar massa de teste que exercite o máximo possível do código. Então o objetivo é saber se a unidade está funcionando como deveria e provar que nós executamos a maior parte possível do código daquela unidade. Teste de integração, qual é o objetivo? Quando você desenha o sistema, você desenha interfaces. Cada interface representa um comportamento de um componente do seu sistema. Esse comportamento tem a própria interface, os métodos que ela disponibiliza, os parâmetros, os tipos de dados dos parâmetros, valores mínimos, valores máximos, valores aceitáveis, combinação entre parâmetros, os valores de retorno e as exceções que aquele comportamento pode levantar. qual é o objetivo do teste de integração? Você testou toda aquela unidade, então não há problema algum você integrar aquela unidade ao sistema, certo? Quem garante que as outras unidades implementaram as interfaces como estavam definidas? é o teste de integração. O objetivo do teste de integração é verificar se os programadores seguiram a definição das interfaces, ou seja, os métodos, uma classe depende de outra em outra unidade. Quando ela invocar essa outra unidade, ela vai estar passando o que a outra unidade está realmente esperando, ela está recebendo o que é esperado realmente, ou seja, as definições das interfaces foram seguidas. Esse é o objetivo do teste de integração. Quando nós temos testes misturados, fica difícil cobrir o código ou atingir os objetivos de maneira correta. Por exemplo, é muito comum a gente ver um teste unitário no qual o programador levanta um banco de dados para testar a unidade dele. Isso está errado. Você está testando a sua unidade e o banco de dados. Você não deveria fazer isso, você deveria injetar uma classe que abstrai o banco de dados para você. É o princípio muito usado no TDD que é o Fake It Until Make It. Finja o comportamento. Exigem vários softwares de injeção de classes MOC. É chamado de classe MOC. Por exemplo, JMOC, Easy MOC, existem vários softwares para isso. Então, você deve realmente ao testar, testar apenas o código da sua unidade, injetando tudo aquilo que você precisa, incluindo o banco de dados. E existem três regras de ouro que normalmente quando eu leciono eu passo para os meus alunos. Primeiro, quando a gente vai desenvolver um software a gente tem que programar o menos possível. Parece uma contradição, afinal de contas eu sou engenheiro de software. Quanto mais código você adiciona a um sistema, mais risco você aumenta do sistema apresentar problemas. Então, programar o menos possível é reusar código, usar componentes externos, reusar soluções que você já fez para que você tenha que escrever menos código. E também quer dizer menos em termos de complexidade. Nós temos que escrever código menos complexo. Fatorando melhor o nosso código, usando corretamente a herança e a composição. Tem técnicas de composição, por exemplo, template method, que pode ajudar a gente muito a desenvolver software mais simples, com menos complexidade. Segundo, chamar os universitários. Isso significa o seguinte, não devemos desenvolver sozinhos, trancados no escuro. Nós temos que olhar o que os outros estão fazendo, o que os outros já vieram, já fizeram, como fizeram, para nós vermos como é que a gente vai fazer a nossa solução. E aí inclui também o reuso, ver o que os outros já desenvolveram ao invés de a gente sair com uma solução do zero. Vamos reinventar a roda por quê? Vamos ver o que que já tem por aí. Terceiro, trabalhar com transparência. Uma das maneiras de trabalhar com transparência é separar os riscos de um sistema. É muito comum no sistema, quando a gente dá prazo, a gente engravidar o prazo. Engravidar o prazo é o seguinte, olha, eu não tenho certeza como é que eu vou fazer isso, ou se esse componente vai funcionar como eu quero, então eu vou adicionar aqui uma gordura no prazo pra eu poder ficar tranquilo. Tudo bem, você está sendo precavido, só que você está engordando é o orçamento do teu sistema. O que que acontece? Aconteça o risco ou não, o cliente vai ter que pagar por essa gordura, essa gordura em prazo, essa gordura em custo. Isso não é ser transparente. Transparente é, se você tem um risco, você faz um plano de riscos e vai ser criada uma reserva. Tem reserva gerencial, reserva de contingência, justamente pra isso, pra cobrirem os riscos caso aconteçam. Qual é a diferença? A diferença é que você está dando o prazo e o custo real. Se um risco acontecer, o cliente está sabendo que ele vai ter que pagar mais um percentual pra aquilo. Aquilo está orçado, mas não será cobrado a não ser que o risco ocorra. Outra questão de transparência é em relação a testes. Quando você tem os testes do sistema fazendo parte do que o cliente recebeu, ele recebeu o código, fonte e o código de teste. Você está sendo transparente, você não tem nada a esconder. O teste do seu sistema está indo junto com o sistema. Qualquer um pode testar e repetir os testes quando for necessário. Bom, como eu disse, programar o menos possível não é só em quantidade, mas em complexidade. É evitar reinventar a roda, evitar o reuso copy and paste. Aliás, em todas as grandes empresas hoje se fala muito em reuso. O reuso mal pensado, mal elaborado, gera distorções também. Ele pode ser ruim também. Um dos casos é o reuso copy and paste. Você copia de um código de um lado e cola no outro. Por que isso é ruim? Porque quando alguém é alterado aonde você copiou, você não é obrigado a alterar nas cópias. Então você gera versões diferentes. Escolher soluções de baixa complexidade acidental. Por exemplo, quando você parte para uma solução em software, existem dois tipos de complexidade. Complexidade essencial, que é aquela complexidade absolutamente necessária para resolver o problema. E a complexidade acidental, que é aquela complexidade que não existe para resolver aquele problema. Ela existe por causa da solução que você adotou. E aí, sem querer fazer julgamento de valor, é a mesma coisa. Você quer fazer uma página simples na web. Em vez de você fazer um arquivo HTML, você faz uma solução usando Java, JSP ou .NET. Você está adicionando complexidade acidental. Pensar na manutenção. Sempre pensar na manutenção. Por isso que a gente tem que escrever o mínimo possível de código e o mais simples possível. chamar os universitários. Além de você buscar os que os outros já fizeram e verificar a base de componentes para ver se já tem alguma coisa que você precisa, também é promover peer review, revisão por pares. A gente tem que rever antes mesmo de nós codificarmos. Por exemplo, eu tenho requisito. Alguém tem que rever os requisitos para saber se eles foram levantados corretamente, se está tudo ali, se não está faltando alguma coisa. eu fiz a análise e o projeto. Eu tenho que submeter esse meu modelo de análise e modelo de projeto à revisão para saber se eles vão resolver o problema que os requisitos estão apontando. E finalmente, quando eu termino uma unidade, eu tenho que submeter a minha unidade à revisão por pares. O objetivo da revisão por pares não é criticar estilo, é criticar de acordo com critérios a qualidade do código, ver se o código está atendendo o que tem que ser feito, obter outras opiniões. Sempre que a gente debate e expõe as nossas ideias, a críticas, o que sobrar vai ser melhor do que era antes. Finalmente, trabalhar com transparência, que eu já falei, deixar explícitos os testes de cada unidade e de integração, deixar claras as limitações da solução e os critérios para que ela seja adotada, porque ela foi adotada, ou seja, documentar todas as decisões arquiteturais e de projeto que nós tomamos. Deixar claros os riscos de uso da solução. o cliente ou seja lá quem for, pode ser o cliente final, pode ser uma outra equipe que vai usar o seu código, tem que ficar ciente dos riscos de usar o seu código, daquela solução que você usou. E explicitar as decisões tomadas, os trade-offs. Sempre que a gente toma uma decisão em termos de software, tem uma contrapartida, tem um trade-off, nós estamos abrindo mão de alguma coisa para usar aquela solução. Isso tem que estar documentado. bom, sintomas de problemas. Quando a gente tem um código com baixa qualidade, existem sintomas que demonstram o que está acontecendo. Por exemplo, quantidade de linhas de código por classe ou arquivo. A gente, quando tem uma quantidade muito grande de linhas de código por classe ou por arquivo, nós temos um problema aí. Será que isso é suficiente? Será que não é complexidade acidental? Será que nós não fatoramos mal o nosso sistema? O que está acontecendo? Complexidade por método e por classe. Aí é complexidade ciclomática. Infelizmente, as pessoas se atêm ao que o Maccabe disse que complexidade 10, quando atinge complexidade 10, você deveria refatorar o seu módulo. Mas complexidade 10 não é bom. Complexidade 5 não é bom. o ideal é 1, 2, 3, 4, no máximo. Quanto mais complexidade apresenta um método ou uma classe, mais problemas você vai ter na manutenção e no teste desse método. Existe uma outra métrica que eu gosto de falar muito que é o Response for Class, RFC. O Response for Class é o somatório dos métodos possíveis, o máximo de métodos possíveis que podem ser acionados em função de uma mensagem passar daquela classe. Quanto mais alto o RFC do nosso sistema, mais complexo ele está. E falta de cobertura de teste. Quando a gente apresenta, várias vezes eu vou, às vezes eu faço análise de código, eu vejo, recebo sistemas que tem zero caso de teste. Zero. Não tem nenhum. E quando eu vou pedir os testes, a pessoa fala, ah não, porque tem que instalar um servidor, tem que fazer, colocar um servidor de banco de dados, tem que criar o banco, tem que fazer não sei o que, tem que pedir autorização para testar, ou seja, não é fácil executar os testes, os testes não são idempotentes. Acontece que quando a gente tem problemas, as pessoas se agarram em certos números e criam graus de tolerância que na verdade não fazem nenhum bem. E tolerância em excesso é causa de desconfiança. Por exemplo, ah não, complexidade aqui está 15, mas isso é uma classe que raramente é alterada. Por que você está tendo essa tolerância toda? Essa tolerância vai gerar problema. O dia que aquela classe for alterada, ela vai ser um problema. Não é melhor usar o tempo, de repente, se você tem tempo ocioso para fazer um refactoring daquela classe, Por exemplo, linhas de código por classe. Qual é o valor limítrofe? O que é bom? O que é ruim? Ninguém sabe dizer. Antigamente, na época da programação COBOL estruturada, nós tínhamos um limite. Olha só, o ideal é que uma função, uma rotina ou um parágrafo, uma sub-rotina de código ocupe apenas uma tela. A tela tinha 24 linhas por 80 colunas, por exemplo. Vamos imaginar isso. O ideal é que uma função coberça em 24 linhas. Por quê? Ou em uma página de formulário, no máximo. Por que isso? Porque se você for obrigado a virar a página ou rolar a tela, fica mais difícil de você entender aquele código corretamente. Hoje em dia, isso não faz muito sentido. Faz. A gente, veja bem, você tem uma tela no eclipse, você tem um método que para você enxergar o método todo, para você ler o método todo, você tem que enrolar 3 ou 4 vezes a tela até você chegar ao final do método. Será que isso não tem razão também? Será que não faz sentido a gente limitar o número de linhas? Qual seria um número bom? Na minha experiência, eu digo o seguinte, quando eu vejo uma classe que tem mais de 50 linhas, eu acho que a gente tem que flegar essa classe, tem que botar um flag de atenção ali, pode ser que ela esteja assumindo mais de uma responsabilidade, é bom dar uma olhada. Talvez seja interessante refatorar essa classe para que ela fique menor. Mas esse número é absolutamente pessoal, não quer dizer que esse seja um único número. é óbvio que uma classe com 300 linhas tem algum problema acontecendo aí. Aquela classe tem muitas interfaces implementadas, por quê? Será que não era melhor separar, fatorar essa classe, botar, separar em camadas? Será que ela não está executando mais de uma camada, não está sendo monolítica? É bom a gente dar uma olhada. Mais de uma classe por arquivo. Em Java, por exemplo, você pode ter uma classe pública e algumas outras classes dependentes dentro do arquivo, inner classes ou anonymous classes ou classes dependentes dentro do mesmo arquivo Java. Quando a gente tem mais de uma classe por arquivo, é o caso da gente dar uma olhada. Ah, não adianta, eu só uso isso aqui. Sempre acontece o caso que aquela classe tem que ser replicada em outro código. Não é melhor botá-la para fora logo? Então, essa métrica é boa. Uma classe por arquivo. Se você tem mais de uma classe por arquivo, é bom você dar uma olhada no código. Complexidade por método e por classe. Complexidade aqui, aquela complexidade ciclomática que o Maccabe criou esse conceito e que aquele livro de Engenharia de Software do Prés não explica muito bem. Complexidade média por método e por classe. O Maccabe disse que os programadores deveriam refatorar seus módulos, ele não falou de classe ou de método, quando a complexidade atingisse 10. Mas isso não significa que 10 seja um número aceitável. Veja bem, se nós temos complexidade 10, nós temos no mínimo 10 caminhos básicos a serem testados. Que é o exemplo dessa solução desenvolvida pelo problema da empresa. A solução vai ler um arquivo XML gerado pelo software de monitoração, vai gravar os resultados, os itens de monitoração num banco de dados e vai gerar um arquivo PDF com isso. É uma solução simples. A gente olhando para o gráfico, para o diagrama, a gente vê que é uma solução simples. Vamos dar uma olhada como essa solução foi implementada. Vamos executar e vamos analisar com um software de análise de código chamado Sonar para a gente ver se os números dessa solução estão bons. Eu já tenho a Workspace aberta aqui no Eclipse. Aqui está a solução, processador de alertas. Abrindo aqui o código, eu vejo que tem uma classe Java. não tem mais nada. Não tem teste, a parte de teste está vazia. Não tem nem recursos de configuração, tudo está embutido dentro dessa classe Java. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, cadê os testes? Como é que eu posso executar um teste nessa aplicação? Não posso, não tem nenhum script de teste, está vazio a parte de teste. Então, só me resta uma alternativa, rodar a aplicação para ver se ela está funcionando. A aplicação abre uma tela, pede para localizar o arquivo XML que eu quero importar. Eu vou localizar o XML, está aqui, e vou executar a importação do XML. Vai jogar no banco de dados e vai gerar um relatório em PDF. Bom, foi um pouco rápido, está aqui. ele executou o nosso XML, leu, validou o XML todo, já jogou no banco e gerou um PDF. Aqui está o relatório gerado. Tem um alerta para esse item de configuração aqui, foi nessa data e hora, código de evento 1, situação 1, outro alerta para outro item de configuração, gerou o relatório bonitinho, ou seja, atendeu ao que foi pedido. A gente pode ir no banco verificar se foi gravado mesmo. Nós temos que testar o software primeiro, saber se ele realmente fez o que deveria fazer. Então, eu vou abrir aqui o gerenciador de banco para ver se foi gravado no banco mesmo o que a gente queria. eu tenho uma tabela aqui, alerta, vou fazer um select nela. Está lá, os dois itens de monitoração de alerta foram gravados no banco de dados. Então, nós lemos o XML, gravamos no banco de dados e geramos um relatório. A princípio, o sistema fez o que foi pedido. fez o que foi pedido, não gerou nenhum problema para a gente. O único item que eu falei logo de cara é, cadê os testes? A parte de testes está vazia. Cadê os recursos? Não tem recursos, significa que está tudo hardcoded no código. Todas as propriedades de configuração estão lá dentro. Bom, então vamos dar uma olhada nesse código. Está aqui. Esse código tem uma classe no arquivo uma única classe com deixa eu botar aqui o eclipse mostrar as linhas de código aqui. show nine numbers. Pronto. Assim fica mais fácil nós vermos quantas linhas de código tem essa classe. Está lá. 353 linhas de código. Uma única classe. Primeira coisa que a gente nota nessa classe além do tamanho ela estende JFrame. Se ela estende JFrame quem conhece Java sabe que JFrame é uma classe do pacote swing significa que essa é uma classe da camada de apresentação ela está preocupada em conversar com o usuário poxa se ela é uma classe da camada de apresentação cadê as outras camadas? Está tudo embutido dentro dela ou seja esse é um código monolítico a camada de regra de negócio lógica de negócio persistência as três camadas apresentação lógica de negócio persistência estão embutidas numa única no único arquivo no único código fonte o código é monolítico que já é ruim além do número de linhas outra coisa além de ser um JFrame ele implementa ActionListener e Printable ele é um objeto que reconhece ações de mouse e também é um objeto que gera relatórios em Java claramente essa classe está com mais de uma responsabilidade outra coisa que nós vemos aqui ele vai ler o XML aqui processar o XML o que ele está fazendo? ele usou um Buffered Reader abrir o arquivo está lendo o XML e processando linha a linha cada tag ele chama uma outra função que processa aquela linha verifica se o tag é válido pega o valor do tag olha só ele está verificando isso aqui ou seja ele está fazendo o parsing de XML manual não está usando nenhum mecanismo de pasta XML e como as funções são misturadas fica difícil a gente identificar o que ele está fazendo sabendo que ele está processando o XML manualmente ao mesmo tempo que ele está processando o XML ele também está incluindo no banco olha aqui ele abriu uma conexão JDBC ele criou um statement a cada coisa ele vai e grava no banco aí também ele é um printable ele está imprimindo o relatório quando ele acaba de gravar ele chama esse método print aqui que vai manualmente imprimir tudo aquilo usando o drawstring ou seja ele está fazendo manualmente a leitura do XML a análise do XML a gravação no banco é manual insert por insert e a impressão também é manual ele imprime registro a registro formata a página tudo bonitinho lá bom vamos voltar ao nosso slide aqui aí a gente já começa a perceber que esse código não tem uma boa qualidade mas para a gente ter certeza disso vamos dar uma olhada com o sonar o sonar é um servidor você não precisa do sonar para você analisar a qualidade do código você pode analisar somente com o Maven se você quiser na sua máquina eu vou rodar aqui uma análise desse software vou para o diretório do projeto pronto eu agora estou no diretório do projeto eu posso simplesmente rodar MVN sonar sonar eu já estou com o servidor sonar estartado pode ser na minha máquina pode ser outra máquina na rede etc ele está analisando o código compilando build success ou seja ele conseguiu rodar o sonar não executou nenhum teste porque não tem nenhum teste agora eu posso ir aqui no browser chamar o meu sonar a console do sonar vou até dar uma atualizada aqui vamos voltar para a nossa dashboard que é a página inicial deixa eu voltar aqui manualmente está aqui o sistema chama-se processador foi rodado agora se eu chegar para lá vocês vão ver aqui foi rodado agora 1307 eu vou clicar aqui e cair no dashboard do sonar eu tenho várias métricas aqui que eu posso analisar com relação a esse software para começar vamos olhar as violações as violações são as violações as regras do PMD do check style etc tem poucas ele está 82,8% compliance ou seja ele está obedecendo as regras é 82% muito bom ele tem zero violações blocker aquelas que para tudo está errado zero violações críticas 13 major 16 minor e duas info eu diria que só com esses números aqui ele não está ruim não é um sistema que está atendendo as regras bom complexidade complexidade ele tem 7,7 por método beleza o McCabe não disse que é 10 se o McCabe disse que o limite é 10 então 7,7 está bom obviamente a gente está ignorando essa parte de baixo aqui ele pode ter 7,7 por método mas ele tem 54 por classe é muita coisa a complexidade média por classe está muito alta cobertura de testes unitários zero zero por cento não tem teste nesse projeto quem testou fomos nós na mão aí começa a vir os alertas olha ele está sem teste ele tem uma complexidade relativamente alta por método e muito alta por classe e aí começa o indicador mais gritante linhas de código ele tem 319 linhas de código porque quando ele vai fazer a contagem ele exclui comentários esse tipo de coisa são as linhas válidas o que significa isso essas 319 linhas de código estão concentradas em apenas uma classe uma única classe tem todas as linhas de código do sistema e são 319 por classe isso está ruim o número de linhas está muito alto eu falei que 50 era um número bom por classe e estão todos concentrados na mesma classe outra coisa response for class o response for class é o somatório máximo de métodos que podem ser invocados em função de uma mensagem passada a classe 76 por classe então eu tenho RFC 76 por classe 319 linhas por classe complexidade 54 por classe está muito ruim esse sistema apesar de estar de acordo com as regras do PMD do check style eu tenho aqui a evidência numérica de que esse software está mais complexo do que ele deveria ser vamos voltar aqui ao slide quais são os problemas resumindo primeiro esse nosso sistema está fazendo parsing de XML manual incluindo as validações ou seja se nós alterarmos o formato do XML provavelmente vamos ter que alterar o nosso código fonte se ele usasse algum esquema de parsing um DOM parser por exemplo e validasse o esquema XML não seria necessário alterar o código caso houvesse uma alteração na estrutura dependendo da alteração o próprio esquema XML validaria isso pra gente então se houver uma mudança de posição de tag a gente só muda no esquema não muda no código se vier um tag que não é esperado vai gerar problema nesse nosso sistema geração procedural do relatório ele tem um procedimento que vai linha por linha gerando o relatório isso é ruim se eu tiver uma alteração no relatório eu tenho que alterar o código da classe gravação procedural no banco de dados idem ele grava no banco de dados primeiro que ele faz o SQL específico daquele banco de dados segundo que o código SQL está incluído no código com o código Java a gravação é procedural qualquer mudança no esquema poderá implicar em mudança no código outro o código é monolítico não tem separação entre camadas de apresentação negócio persistência é tudo misturado qual é a consequência disso baixa manutenibilidade baixa testabilidade baixa flexibilidade se vocês lembrarem do que eu falei inicialmente futuramente outras formas de automatização serão pensadas ou seja eles estão pensando em melhorar o sistema como é que a gente quais são os pecados aí os principais pecados é que a gente substituiu a gente não separou o código em camadas a gente não separou as funções do código aglutinou tudo tá e o principal a gente embutiu no software coisas que poderão ser feitas de outra forma sempre que você poderia fazer com configuração formatação e você traz para dentro do código você vai gerar código fonte todo o passe do XML a geração do relatório a geração do banco poderiam ser feitos por softwares externos através de configuração eliminando do nosso software a complexidade que a gente teve que adicionar a ele a gente poderia fazer melhor isso aí? poderia tá agora eu vou dar uma dica para vocês eu vou mostrar aqui uma solução melhor do que essa eu não vou mostrar uma solução ótima até porque o ótimo é inimigo do bom a gente tem sempre que tentar alcançar um nível melhor do que a gente está como é que a gente melhoraria isso? primeiro separar as funções do software primeira função validar o XML segunda função carregar por banco de dados terceira função gerar um relatório se tem três funções vamos agora chamar os universitários vamos ver se já existe algum componente ferramenta que nos ajude para isso e tem por exemplo desserializar é o processo de leão XML transformar em objetos eu tenho o JAX-B que é um pacote do próprio Java a validação de esquemas e eu tenho um que eu usei especificamente aqui eu vou mostrar mais adiante que ele já lê o seu esquema gera as classes de entidades que já podem ser persistidas com o Hibernate o que nos gera nos poupa muito trabalho gravar entidades um banco de dados o próprio Hibernate faz isso listar um XML nós temos o Apache FOP o Apache FOP ele pega um XSL que é um style sheet de XML pega um arquivo XML combina os dois para gerar um PDF por exemplo então o Apache FOP já faz isso para a gente a gente não vai ter que ficar gerando o relatório manualmente então eu já tenho para as três funções três ferramentas como é que ficaria o esquema dessa solução assim eu crio um esquema XML tá um esquema do dado que eu estou esperando submeto ele a um software chamado Hyperjax B3 esse software lê o esquema e gera umas classes que correspondem as entidades que estão no XML com um um plus essas entidades também são compatíveis com o JPA ou seja podem ser persistidas no banco aí eu vou usar essas classes que ele gerou vou pegar o XML submeter ao Jax B e ao esquema Validator validar o esquema e desserializar esse XML automaticamente gerando as minhas classes de entidade e essas classes eu vou persistir no banco com o Habernet eu também vou pegar o Apache FOP vou pegar uma definição de relatório pegar esse XML e já gerar um PDF direto beleza se a gente olhar esse fluxo aqui e comparar com esse aqui qual é a primeira conclusão que a gente chega qualidade não quer dizer simplicidade essa solução é mais simples visualmente tá essa solução é menor visualmente mas essa solução tem menos qualidade por causa de todos os problemas que eu já mostrei para vocês eu vou ter que usar muito mais coisas aqui em compensação o meu código vai ficar mais fácil de manter porque eu estou substituindo funções manuais por funções declarativas validação de esquema transformação em classes gravação no banco geração de relatório todas as funções que eu fazia manualmente proceduralmente no meu código eu passei para componentes externos vamos dar uma olhada nessa nova solução vou voltar para o eclipse vou fechar esse projeto que a gente estava vamos abrir o novo projeto novo processador de alertas tá aqui primeira coisa que a gente nota nesse 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 projeto tem mais código olha só eu chego aqui ó eu tenho vários pacotes de classes dentro do source e manjava vários pacotes e esses pacotes estão separados por camadas camada de negócios camada de apresentação camada de relatório ou seja o código está separado de acordo com a participação com a camada com a layer que ele está no software não é mais um código monolítico e outra coisa por exemplo aqui eu tenho business eu criei uma interface chamada XML é uma interface e eu separei a implementação dela coloquei num outro pacote está aqui eu separei abstração de implementação eu criei separei as minhas interfaces ou seja fica mais fácil de eu substituir as classes concretas e testar o software agora outra coisa que a gente nota consequência disso aí é que o código ficou bem mais complexo com mais classes complexo não é o termo de complexidade computacional ciclomática não complexo em termos de quantidade de elementos eu tenho muito mais elementos aqui do que tinha no outro projeto para começar o hiperjaxb3 gerou essas classes aqui object factory tipo lista alertas são classes geradas pelo pacote ele gerou para mim isso é uma classe que vai ser usada pelo jaxb para deserializar o xml e também vai ser usada pelo hibernate para gravar no banco a mesma classe serve para as duas coisas mas quem gerou isso para mim foi o hiperjaxb eu dei o esquema para ele ele gerou eu tenho um esquema aqui ó eu tenho um esquema xml eu tive que fazer esse esquema porque não tinha esquema mas se o software gerava o alerta provavelmente no site da empresa já tem o esquema e nesse esquema já tem a validação ó simple type a restrição dele tá vendo o próprio esquema já valida o tipo de dados verifica se está tudo correto então eu não corro o risco de chegar um xml inválido e acabar com o meu código então eu tenho várias classes eu tenho uma classe por exemplo aqui ó na camada de apresentação chamada main screen ainda é uma classe de iframe mas é uma classe de apresentação ela a maior parte do código dela tá relacionado com a apresentação aí eu tenho um método executar aqui que serve mais ou menos de business delegate o ideal era eu ter uma classe business delegate e dessa janela eu delegar pra essa classe mas também vamos não vamos querer ser mais real que o rei vamos fazer uma coisa um pouco mais simples esse meu método executar ele é um business delegate então todas as minhas funções de negócio estão aqui ó eu chamo as minhas funções a partir daquelas não estão aqui primeiro leio e valido o xml eu uso aquela minha interface xml amarshaler e estou instanciando a classe aqui o ideal é que eu injetasse essa instância não instanciasse a classe concreta tudo bem é o ideal eu posso fazer isso num futuro eu já vou lá eu já tenho ó um método que já me retorna a minha estrutura de objetos essa classe tipo lista alertas foi gerada por aquele software hiperjaxb eu não escrevi código pra fazer esse amarshaling vocês vão ver como é que isso é feito tá aqui ó esse código aqui é o código da classe um amarshal ele cria um factor esquema valida o esquema e faz uma marcha automaticamente quando ele retorna ele já retorna uma estrutura de objetos pra mim eu não preciso me preocupar mais como ele vai fazer isso ele já vai retornar a estrutura de objetos pra mim ok a segunda função gerar um relatório do xml lido eu uso esse apache fop eu tenho uma classe gerador relatório xml essa classe gerador relatório xml tem uma interface também e ela pega o meu xml original tá ela pega o xsl que vai formatar o meu xml e uso a parte fop pra gerar o resultado gerando gravando um arquivo pdf pra mim aqui automaticamente eu não tenho mais a geração procedural do relatório eu simplesmente configuro e chamo uma classe pra gerar esse relatório pra mim que é o apache fop e a terceira função que tá aqui é a atualização do banco de dados eu tenho uma camada de persistência também separada em interface implementação e na implementação eu atualizo o banco simplesmente eu uso um persist pra poder persistir o alerta que é a mesma classe que eu já li do xml a mesma classe que serviu pra fazer uma marcha do xml é a mesma classe que vai servir como entidade do hibernate então a minha classe a segunda coisa que eu noto é que tá bem fácil de alterar esse método executar aqui ele é o business delegate ele já faz todas as funções necessárias vamos ver se tá funcionando mesmo eu vou rodar um código aqui main screen vou executar a minha classe tá aqui vou localizar um xml tá aqui xml executar pronto executou mas peraí mas onde estão os resultados os resultados estão no arquivo de log eu tenho um log for day aqui onde eu tenho todas as informações que eu quero colocar no arquivo de log e o banco de dados foi gravado mas como é que eu sei que o banco de dados foi gravado aí é que vem a história como é que eu sei que isso executou como é que eu sei que o xml foi gerado o xml tá aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui target files saída pdf tá aqui xml foi gerado só tem um alerta aqui nesse xml que eu coloquei foi gerado até mais bonitinho arquivo pdf bem formatadinho bonitinho foi gerado mas mais do que isso eu tenho aqui uma coisa uma coisa que na outra versão eu não tinha os recursos estão todos configurados dentro da pasta ressources bonitinhos separados eu tenho código de teste eu tenho vários códigos de teste aqui que eu posso executar pra saber se o meu sistema tá correto tá eu aqui inclusive tô usando banco de dados em memória não tô gravando o banco mas eu tenho teste de persistência pra saber se eu gravei os dados lá dentro aqui com tudo necessário pra isso bom voltando aqui vamos verificar com o sonar esse software essa nova versão do software eu tô aqui na mesma tela voltar pra pasta superior entrei na pasta do novo projeto tá aqui e vou rodar o sonar nele bom repare uma coisa ele vai demorar um pouco mais pra rodar mas ele vai executar todos os testes inclusive vai gerar e capturar exceptions os testes incluem exceptions olha lá tá vendo deu exception ele capturou exception olha só o resultado ele deu um build success aqui build success se a gente voltar aqui pra parte de testes oito testes foram executados com zero falhas zero erros e zero testes pulados ou seja ele executou oito testes incluindo exceptions que faziam parte do meu teste eu simulei até as exceções porque eu tenho que testar o caminho de exceção com isso eu já sei o quanto o meu software foi testado agora vamos no sonar novamente dar uma atualizada aqui aqui ó novo processador foi gerado agora 1326 ó de cara eu caí no response for class vamos dar uma comparada no outro eu tinha 76 de RFC por classe e 319 linhas em uma só classe aqui eu tenho 15 RFC de 15 por classe eu baixei de 76 por 15 ou seja tornei meu sistema menos complexo eu tenho 616 linhas eu tenho mais linhas de código porém divididas em 10 classes se a gente dividir dá 61 linhas por classe em vez de 319 linhas por classe eu tenho 61 linhas por classe rules compliance tá 84% não melhorou muito meu objetivo não era melhorar rules era melhorar o código porém olha lá unit test coverage eu tenho 44,9% de linhas de código cobertas por teste tá 100% de sucesso ou seja eu tenho boa parte do código coberta por teste e todos esses testes foram bem sucedidos e a outra boa notícia a complexidade por método caiu para 2,1 e por classe está em torno de 10 ótimo consegui cair a minha complexidade tanto no RFC como na complexidade ciclomática eu produzi um código de melhor qualidade tá alguns podem argumentar poxa mas esse número ainda não está bom não está ótimo realmente não está não é 100% de cobertura o outro tinha 0 esse pelo menos tem 44,9 mas por que que deu essa cobertura só por que ela está tão baixa eu posso executar eu estou usando aqui Maven 3 antigamente eu poderia usar o Maven Site direto para mostrar para vocês os relatórios detalhados dos plugins aqui eu estou usando o Maven 3 então sou obrigado a chamar cada um deles independente vou rodar o cobertura cobertura é um plugin utilizado pelo Maven que faz análise de cobertura de teste detalhada por pacote por classe ele vai rodar os testes novamente rodou com zero falhas gerou o meu relatório mas aonde que ele gerou na minha workspace do projeto eu tenho a pasta onde fica o MVN Site o antigo MVN Site está aqui e eu tenho aqui cobertura eu gerei o relatório do plugin cobertura se eu abrir esse relatório um momentinho só deixa eu abrir aqui com o browser aqui está o relatório detalhado de cobertura de testes desse meu projeto olhando aqui o projeto inteiro o cobertura está apresentando que faltam coisas realmente tem grande parte das linhas de código que não foram cobertas mas que linhas de código que não foram cobertas aqui por exemplo isso aqui é tudo entrando nesse pacote aqui o primeiro pacote todas as classes que são aqui são classes geradas geradas pelo hiperjaxb se são classes geradas por um pacote eu não preciso testá-las 100% eu assumo que o pacote está correto aqui o pacote business pacote business está 100% testado 100% testado ou seja o que interessa eu testei 100% está lá pacote de persistência 100% testado pacote de apresentação esse eu não testei eu não executei a classe jframe embora pudesse fazer isso report olha lá 96% testado ou seja as classes que realmente executam as funções a classe que lê o xml que está na parte de business a classe que grava no banco e a classe que gera o relatório estão 100% testados o que eu não testei foi o jframe em si foi a interface em si vamos voltar quais são os resultados desse meu refactoring no sistema isso não é nem o refactoring é uma reengenharia primeiro a validação e desserialização do xml são automatizadas com base no esquema xml com isso eu estou retirando de dentro do código a responsabilidade de validar e desserializar o xml o hiperjaxb3 e o jaxb em conjunto eu uso eles para ler o xml validar e gerar umas instâncias de classes para mim automaticamente segundo do xml direto para o banco com independência de banco de dados o hibernate lê as classes de entidades geradas e persiste no banco e como eu estou usando o hibernate eu posso mudar o banco de dados físico de hsql para oracle sem ter que alterar meu código apenas configuração do xml direto para o pdf a configuração do meu relatório que eu não mostrei para vocês não é mais dentro do meu código se eu tiver que mudar o relatório eu vou mudar aqui dentro da pasta ressources eu tenho um xsl aqui de formatação aqui eu defino as colunas do relatório cabeçalhos o que vai sair em cada coluna se eu tiver que mudar meu relatório eu mudo aqui não mudo dentro do código alguns podem argumentar por que você não usou jasper report poderia poderia ter usado jasper report também eu escolhi o apache forp mas poderia ter usado jasper report tem problema nenhum o resultado seria o mesmo a configuração externa modularidade o código está mais modular está mais dividido está dividido em camadas em funcionalidade onde eu tenho interface separada de implementação ou seja isso melhora de baixo acoplamento inclusive isso melhora a manotendabilidade flexibilidade e testabilidade do sistema e finalmente temos testes temos cobertura de testes nós podemos provar que a parte que interessa do sistema está funcionando foi bem testada sobre cobertura de teste a gente tem sempre que insistir em aumentar cobertura de teste mas tem algumas exceções por exemplo aquilo que eu falei para vocês as classes geradas pelo hiperjax B eu não preciso testar eu não preciso investir em testes exaustivos das classes que foram geradas automaticamente porque eu não tenho controle sobre o código foi gerado por um pacote que eu assumo que foi bem testado então a seleção dos pacotes que você vai usar é importante você tem que saber se eles foram bem testados a camada de apresentação poderia ser testada também automaticamente mas ela é melhor testada com software de teste funcional se for web eu posso usar o bad boy se for java eu posso usar o selenium para isso e é possível incluir os testes funcionais gerados tanto com bad boy como selenium dentro do contínuo eu posso fazer isso também eu poderia gerar 100% de cobertura de teste aqui se eu quisesse algumas pessoas argumentam não é impossível testar a gamada de apresentação automaticamente não é verdade por exemplo tanto o bad boy o jmeter ou o selenium podem ser usados tem plugins para o sonar no caso do swing a minha interface é swing tem um plugin chamado fast fst que ele pode instanciar e testar uma interface swing você pode simular clique no botão você pode fazer tudo isso eu poderia investir nisso aqui mas eu preferi não investir porque eu testei a interface eu mesmo eu abri o código e testei o mais importante para mim são as três funções que o código tem que fazer que é deserializar o xml gravar no banco e gerar o relatório isso eu testei automaticamente dentro do do maven se for um managed bin ou uma aplicação web existe o jsf unit que permite também gerar usando o maven ou seja não tem desculpa para evitar teste mais uma pergunta para terminar essa é a melhor solução? provavelmente não existem nkp soluções melhores do que essa se você não consegue encontrar uma solução melhor que a sua provavelmente a sua solução está ruim não pense que a sua solução é melhor não provavelmente está ruim essa não é bem a melhor solução mas foi uma solução escolhida com critérios eu separei em camadas eu separei as funções e tem que ser documentados esses critérios mas ela é uma solução melhor que a anterior melhor em termos de qualidade eu produzi um código com mais qualidade que o anterior ou seja eu cheguei a uma solução melhor que vai me dar menos problema de manutenção vai permitir evoluir o software se você ficar insistindo não eu tenho que melhorar mais ainda eu tenho que investir mais eu tenho que fazer você vai acabar com aquela questão do bom é inimigo do ótimo o ideal é a gente sempre ir refatorando o software para aumentar a qualidade gradativamente bom com isso a gente termina essa apresentação o objetivo da apresentação não é esgotar o assunto de qualidade de teste absolutamente nem é ensinar java para vocês ou defender esse ou esse software ou framework o objetivo dessa apresentação é mostrar que com pequenas atitudes a gente consegue melhorar o software usando boas práticas e a gente deve fazer isso no dia a dia mesmo para ter melhor qualidade então dessas pessoas aí que estão vendo o vídeo eu estou participando com a palestra e é isso se tiver alguma dúvida manda pergunta lá pelo twitter do Sisley ou por e-mail também a gente repassa o e-mail para o Cleuton ele responde e entra em contato com vocês bom Cleuton obrigado a presença aí agradeço isso a todos aí tchau tchau